Leonardo Silva Revisorio 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 Eu confesso que é um pouco difícil estar aqui, porque o meu lugar é na cozinha. Mas eu vou começar descrevendo uma cena. Em um restaurante, o prato chega na mesa e o cliente, no primeiro momento, pega o celular e tira uma foto, atrasando a refeição de todo mundo que está com ele. E, depois de deixar o pessoal começar a comer, ele atrasa a própria refeição para postar a foto no Facebook, no Instagram, montar no grupo do WhatsApp. Quem nunca? A internet, e aqui eu quero enfatizar especialmente a internet no dispositivo móvel, na nossa mão, trouxe mudanças profundas na maneira como as pessoas se relacionam entre si, com a sociedade e com a cultura. Eu posso estar puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu estou convencida de que a alimentação é a área que mais sofreu o impacto dessas tecnologias de comunicação e informação. Isso não aconteceu diretamente nos métodos de produção, mas na maneira como isso chega no consumidor final. Mudou a maneira como a gente pensa a comida e como a gente fala de comida. A informação detalhada da cultura gastronômica do mundo inteiro está ao nosso alcance, como todas as outras informações, ao passo de um clique. Acrescentando isso, que não é somente uma informação por escrito, mas também uma informação por imagem, e por imagem e movimento, quando a gente fala em comida, faz toda a diferença. Outro ponto, talvez mais importante, é algo que é intrínseco à internet e ao ato de se alimentar, que é o compartilhar, que o Lothar já explorou bastante. Não basta comer, a gente tem que mostrar o que a gente comeu, como a gente comeu, com quem a gente comeu e onde a gente comeu. Esse conjunto de fatores, num contexto do mundo que a gente vive hoje, trouxe a cultura gastronômica para o centro da nossa vida, principalmente na classe média urbana, mas não só. E o que antes era visto como um divertimento ou um hobby, hoje faz parte da nossa vida de maneira a tomar o espaço da novela. Não vou nem falar do Netflix, do Chef's Table, mas os chefes celebridade, que começaram a aparecer na televisão, os cursos de enologia, enoturismo. Todas essas febres são relativamente novas, têm no máximo 20, 25 anos. Mas nos últimos 10 anos tomaram uma proporção inacreditável. Hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre essa mudança de perspectiva na área da alimentação, que veio junto com essa mudança de tecnologia e, principalmente, com a internet. Eu vou começar com uma abordagem um pouco mais conceitual, a partir da ideia do professor Carlos Antunes. Ele era historiador, faleceu em 2013, e foi fundador do Núcleo de Pesquisa de História e Cultura da Alimentação na Universidade Federal do Paraná. Em um dos textos, ele diz que alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social. Desde antes da civilização, o ato de comer e organizar o grupo em torno da sobrevivência estava diretamente ligado com essa necessidade de juntar todo mundo para conseguir a comida, para que todo mundo conseguisse sobreviver. Então, a partir daí, vão se criando alguns rituais que evoluem para os festins. A gente já tem registros na Grécia Antiga do Deipnos e do Simpósium. O banquete na Grécia era dividido em duas etapas. Num primeiro momento, só se comia o Deipnos. E, no segundo momento, o Simpósium, aliás, uma palavra que a gente usa até hoje em conferências, ele era dedicado só ao debate de ideias e ao consumo de vinho. Depois, em Roma, os festins juntaram esses dois aspectos e era uma festeira geral. Tinha comida, bebida, dança, malabarismo, música. E, a partir daí, todas as civilizações mostraram um certo arranjo em torno do se alimentar. E a gente percebe que, principalmente, quanto mais alta a classe social, mais rígidos eram esses protocolos, mais ricos os cardápios, mas não era só ali que isso acontecia. Nas classes mais humildes, também existia um protocolo, também existia um ritual em torno da mesa. Isso a gente vê até no nosso cotidiano, pessoas muito simples, humildes, que a gente conhece, que comentam que a mesa é sagrada. Quando a gente chega no mundo moderno, mais especialmente com a Revolução Industrial, a exigência dos negócios espreme um pouco o tempo que a gente tem para dedicar à alimentação. E, no mundo corporativo hoje, a gente ainda vê muita gente almoçando sozinha, olhando o relógio para sair correndo, às vezes fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, não só se dedicando à refeição, comendo em fast food ou em buffet, que é mais rápido, a comida já está ali. E, ao mesmo tempo, o resultado que a gente ainda tem das guerras no final do século XIX e XX, onde houve, além de muita morte, uma privação muito grande da comida, que resultou ainda em um resquício de inibição do prazer de se entregar a uma refeição. Então, isso ainda é muito latente. Então, a gente tem as pessoas apressadas e as pessoas que não conseguem se entregar. Com relação à fome, a gente já tem tido bastante melhora. Existe ainda muita fome no mundo, mas existe um avanço lento. A ONU faz um acompanhamento anual, o mapa da fome. A gente consegue ver essa progressão pequenininha. E, às vésperas do século XXI, então, começa a acontecer uma forma de reação a esse tipo de alimentação, a essa atitude diante da comida, que começa primeiro com essas ondas de alimentação saudável, a procura por um alimento melhor, com a diminuição do consumo dos produtos industrializados, que marcou muito a década de 70 e, aqui no Brasil, 80, principalmente. E isso tudo vai culminando em um movimento mundial, chamado pelo próprio fundador, o italiano Carlo Petrini, de slow food. O slow food prega uma consciência integral da alimentação, o cuidado com o conhecimento do trajeto que o alimento faz, de quando ele é cultivado até quando ele chega à nossa mesa, e, principalmente, com as questões de sustentabilidade. Eu vejo isso tudo como um prenúncio do que viria a acontecer na internet, como praticamente tudo que a gente viveu nos anos 90, com a TV a cabo, que foi quando começou a chegar para a gente esses programas culinários importados, com chefes de cozinha, que hoje são famosos, ou até outras personalidades, como o Jeff Smith, do Frugal Gourmet, a Nigella Lawson. E, a partir daí, aumentou o interesse das pessoas, num primeiro momento, pelas técnicas de cozinha clássica europeia, principalmente a francesa, num segundo momento, pelo conhecimento das culturas não ocidentais, e, por último, a história da alimentação. Se, na primeira década desse século, as celebridades do momento eram os DJs, nessa segunda, com certeza, são os chefes de cozinha. Muitos termos específicos da área acabaram tomando um espaço grande no nosso cotidiano, tanto que, hoje em dia, a gente tem até pipoca gourmet. E, diante de todas essas reflexões, eu queria voltar especialmente à informação de comida que circula pela internet. Como que isso influencia a cultura gastronômica das pessoas que vivem nesse mundo, nós? E, para isso, eu queria ressaltar três pontos. O primeiro é sobre o audiovisual. E aqui eu me refiro especialmente às imagens em movimento. Na área da alimentação, tem se tornado uma constante a gente ter acesso a vídeo de comida, vídeo de receita, vídeo com comida, o tempo inteiro. É uma demanda que ultrapassa muito o nosso interesse nessas receitas e, principalmente, a nossa capacidade e o nosso tempo de assistir. E elas aparecem de uma maneira praticamente involuntária na nossa timeline, além da nossa vontade. Mais notável que isso foi a maneira de se transmitir essa informação. Quando começaram a aparecer os vídeos em um volume maior, por volta de 2010, esses vídeos tinham cerca de sete, oito minutos, alguns até mais longos. Depois, a gente foi vendo uma diminuição para cinco, para três, para dois. E, principalmente, no último ano, depois que o Instagram aceitou o vídeo de um minuto, esses vídeos todos se espremeram o máximo para caber nesse um minuto. Em um minuto, passar uma receita, às vezes, supercomplexa. E o resultado disso foi o desaparecimento da figura do chefe no vídeo, ou do culinarista, ou do apresentador, e também o modo verbal desse preparo. O que a gente vê hoje é uma receita que se faz sozinha. A gente só vê o preparo daquilo. É mais ou menos como se a gente voltasse a aprender a cozinhar observando uma pessoa cozinhar, onde a gente olhava dentro da panela o que estava sendo feito e o resultado daquilo. A textura, o ponto. Por outro lado, esses vídeos acabam criando uma ilusão de que qualquer pessoa é capaz de executar todas aquelas receitas que estão na internet. O segundo ponto, então, é sobre a própria internet. Porque eu acredito que, na internet, toda ideia pode ser válida. A gente encontra, desde vídeos muito simples, vídeos domésticos feitos com celular, mas que muitas vezes têm muita informação útil, junto com vídeos altamente produzidos. Cinema. Aqui entra um profissional que ainda é pouco conhecido no Brasil, que é o estilista de comida, o food stylist. Essa atividade vem crescendo de forma exponencial, principalmente por causa do aumento do senso crítico e estético do telespectador, mas também por causa do aumento do repertório que ele tem. E o food styling trata de instigar a vontade por meio de uma coisa que é chamada de appetite appeal no meio publicitário. E é fundamental nas peças publicitárias. O food styling precisa conhecer bem o alimento, precisa conhecer a textura, como ele se comporta, como ele vai cair, a fluidez de um molho. Chega a ser engraçado ver a evolução do food styling quando a gente pega... Ainda tem resquício disso nas embalagens de hoje, mas, antigamente, se usava muito mock-up, as coisas eram de plástico ou falsas. Eu tenho até um exemplo bem engraçado. Eu tenho um conhecido que trabalhava com food styling na década de 70, e ele fez um creme de papaya com cassis feito de cera Grand Prix, e o cassis era feito de vidro. Ele mandou fazer um molde da cauda caindo. E, hoje em dia, a gente assa o frango no Photoshop. Faz a foto do frango cru, assa no Photoshop e vai lá para a embalagem do piro de Natal. É claro que tem uma preocupação em mostrar o que a comida tem de melhor. A ideia não é passar uma coisa falsa. Da mesma maneira que um produtor de moda vai se preocupar com a modelo, com a composição da roupa, o penteado, a maquiagem. É mais uma questão de explorar o melhor do produto e não de maquiar o produto. Voltando ao audiovisual, toda essa produção, em maior ou menor escala, tem um único objetivo. Instigar o desejo. Não é à toa que a hashtag mais usada hoje para a busca de comida é o food porn. O acesso à informação promovido pela internet não é mais um privilégio da elite. Os shows de TV que passavam na TV a cabo ganharam a TV aberta e depois viralizaram no YouTube. Hoje todo mundo sabe quem é o Jimmy Oliver, quem é a Nadiella Lawson. E, melhor que isso, essa migração da TV para a internet permitiu que pessoas fora do circuito midiático ganhassem a fama de celebridade e conseguissem também mostrar o seu conteúdo, o seu potencial. Os youtubers, que são esses produtores do momento, na maioria são pessoas muito jovens e hoje eles representam a maior parte da produção audiovisual de conteúdo em gastronomia. Inclusive o conteúdo publicitário. Então, temos pessoas comuns que estão passando uma informação para outras pessoas comuns. A gente não tem mais a informação só vindo da empresa para o consumidor. E isso gera uma identificação tão grande que acaba contribuindo cada vez mais com o sucesso dessas pessoas. Eu queria só lembrar que essa democratização do conteúdo ainda é um pouco restrita a uma minoria da população. Mesmo que todo mundo tenha acesso à internet, a gente tem quase o mesmo número de aparelhos celulares do que de pessoas, mas a pessoa tem acesso à internet, mas ela não tem um estofo cultural que permite absorver aquele conteúdo. Então, essa minoria que absorve ainda é muita gente. A gente está falando de cerca de 2 bilhões de pessoas num universo de oito. Mas é muita gente. E o terceiro ponto que eu queria trazer é o que une esses dois, que é sobre o compartilhamento. O uso do vídeo de receita hoje vai além de trazer um passo a passo do preparo daquilo. A gente pode usar um vídeo para fazer um convite, por exemplo, para convidar alguém para cozinhar com a gente ou para comer com a gente. Ou até para mandar uma mensagem dizendo que a gente lembrou daquela pessoa quando viu uma receita que ela gosta. E, melhor que isso, linkando o nome de uma pessoa numa imagem, a gente consegue enviar uma mensagem sem texto que tem um contexto tão particular que só é entendida pelos interlocutores. Ou, quando muito, por pessoas muito próximas. resumindo, a internet é o lugar que a gente pode compartilhar todas as nossas experiências, inclusive as gastronômicas. Aqui eu não vou me colocar como exemplo porque eu posto comida em tempo integral. Tem pessoas que me odeiam, falam que não vão mais me seguir, que não vão curtir minhas fotos, porque eu posto o que eu estou cozinhando, o que eu estou comendo, o que eu vi no mercado, uma produção de foto, o bastidor do vídeo, é comida o tempo todo. Só que, por outro lado, essas pessoas que dizem que não vão mais me seguir também postam o que elas estão fazendo no almoço de domingo, um ingrediente que veio de uma viagem que a gente não encontra aqui, ou um utensílio inusitado, uma peça antiga, que era da avó e que as outras pessoas não conhecem, um prato no restaurante, um drink, um vinho. Por quê? Porque o prazer da comida só faz sentido se for compartilhado. Eu acredito que esse é um dos grandes motivos da comida ser um dos conteúdos de mais sucesso na internet no momento, porque a internet é compartilhamento e comida pede compartilhamento. é claro que nenhum vídeo vai trazer para a gente a experiência de ser um comensal dividindo a mesa com outras pessoas, mas o compartilhamento da informação gastronômica na internet enriquece a cultura gastronômica das pessoas, amplifica a experiência real da refeição e, dessa forma, estimula os encontros em torno da mesa. Ainda assim, sei de muita gente que usa os artifícios da videoconferência, do FaceTime, para estar com alguém quando não tem a possibilidade do encontro, para compartilhar um momento, naquela hora, ao vivo, não contar depois, não mostrar o vídeo depois. Então, eu queria voltar um pouquinho lá na frase do professor Antunes e pensar que compartilhar uma refeição pelo Skype com uma pessoa querida que não pode estar com a gente naquele momento também pode ser um ato social. Por que não? Obrigada.